Você ainda não usa o BitFood no seu restaurante? Livre de taxas e com link exclusivo! Seus clientes não precisam mais ir à pizzaria para fazer o pedido. Com o BitFood, você pode configurar até 4 sabores para o seu cliente pedir de qualquer lugar, facilitando a sua gestão de pedidos. Ah, e o BitFood também é para você, que é um restaurante, hamburgueria ou até uma lanchonete. Quer conhecer mais? Clique no link na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri